Olá pessoal, meu nome é Leonardo Loureiro, sou do Rio de Janeiro, sou coach de alta performance e coach para empreendedores, palestrante corporativo e eu estou aqui para falar um pouco do nosso querido Welton. O Welton foi a pessoa responsável por fazer o meu site, fazer toda a interação do site com redes sociais, conectividades e o que eu posso falar desse cara é que ele foi minha salvação. Ele tem me ajudado até hoje a ter e conseguir mais clientes através de captação pelas redes sociais, pelo próprio site por conta de todo o know-how, de tudo que ele pôde fazer por mim. Então, Welton, eu queria te agradecer nesse depoimento, por toda a sua ajuda, por toda a sua disponibilidade a todo tempo por sempre quando eu precisar te ligar e você resolver qualquer problema e principalmente por ter me ajudado a ter mais clientes pelo site de qualidade que você me ajudou a ter. Muito obrigado, Welton. Te recomendo e tenho certeza que certamente você vai poder ajudar não só outros coaches como eu, mas também grandes empreendedores que querem entrar no mercado digital com site de qualidade. Então, fica aqui o meu depoimento te agradecendo. Um grande abraço, sucesso a todo mundo.